como eu mencionei ao final do primeiro bloco você participou, acabou participando de bandas hardcore numa dupla condição de instrumentista baixista, na verdade e letrista como é que você chegou a essas bandas? então, meu irmão mais velho, meu irmão do meio ele já tinha banda ele usava o Pátio Moicano, era esse? é, ele mesmo ele tinha uma banda e em casa ele tinha um contrabaixo bem velhinho e quando ele ia trabalhar eu pegava o baixo e ficava tocando escondido, porque eu não podia mexer não era permitido pra mim porque já era um baixo que ele tinha comprado com muito esforço e tava aprendendo e eu não sabia que eu iria estragar e era muito novo, então eu tocava ali escondido ficava brincando eu não considero que eu sou baixista que eu sou instrumentista e acho que nunca fui eu sabia três notas ali me virava pra tocar o hardcore acho que eu coloquei mais peso nessa coisa de escrever letra e de produzir quando eu me via afim de ter essas bandas de movimentar o cenário e quando eu quis que isso circulasse eu acabo me tornando produtora porque eu começo a fazer as pequenas correrias pra viabilizar esses encontros essas apresentações não só minhas aliás, muito menos minhas do que as de outras pessoas que estavam em volta e aí eu tomo um rumo que tenha mais a ver com esse caminho da produção cultural mas a música tá muito presente eu adoro música eu pesquiso música eu estudo música eu sou curadora tem um festival que a música é muito presente então acho que desde sempre a música me pegou sem ter sem ter um laço com nada familiar dessa existência talvez de uma ancestralidade e outra você podia explicar pra nós em geral pro público o que é hardcore? é rock pesado? é um estilo de música dentro da cultura punk a gente tinha ali nos anos 70 uma máxima que era anti-música toda essa estética punk toda essa cultura ela foi em muitos momentos formatada e pareceu que ela não tinha a profundidade que ela tinha mas ela tinha um viés estético-político de umas roupas que contestavam o que é o que é se vestir corretamente o que é ser apresentável o que significa se vestir e se portar diante do sistema então a música essa anti-música que pra muitos é barulho também contesta os cânones da música também contesta o que é sonoridade é todo um conjunto de códigos que traz uma complexidade que no fundo no fundo é aquilo sobre anarquia sobre contestar os poderes hegemônicos sobre contestar as sistemáticas o sistema vigente e aí nisso eu acho que tem muito a ver com com as negritudes com o que a gente está fazendo enquanto movimento negro a gente não tem outra opção se não questionar esse sistema porque esse sistema que é a gente morto então pra mim nada mais um encontro é muito perfeito entre você ter uma filosofia que é questionadora do sistema e que traz toda essa complexidade de símbolos e essa vivência negra infelizmente isso foi distanciado como se isso não fizesse parte também como se a cultura punk como se o rock não bebesse de uma ancestralidade preta mas à medida em que a gente vai fuçando que a gente vai olhando a gente vai buscando as conexões entre isso agora como é que foi você construiu eu com seu namorado na época uma pista de skate fala aí como é que foi isso pra gente então já tinha tava nesse processo de que eu já tinha tido banda já tinha feito fanzine tinha feito várias coisas e tinha essa veia meio produtora que eu não sabia ainda que eu tinha porque a gente nem sabia o que era produção cultural muito bem naquela época e aí eu começo a namorar um garoto que tinha um terreno ele morava numa casa e do lado tinha um terreno que era abandonado que era dos pais dele quando eu olhei aquele terreno fiquei encantado como assim um terreno gigante desse tamanho que não tá acontecendo nada e aí eu já quis inventar alguma coisa ali e aí a gente fez um projeto que chamava Só Rock era 3 reais a entrada e aí a gente divulgava as bandas de rock de hardcore de reggae do Distrito Federal era uma cena muito periférica era lá em Planaltina e aí foi onde eu fiz as primeiras articulações primeiros patrocínios então eu fui na loja de tinta da cidade pedi spray pra fazer pra pintar pra fazer grafite chamei os grafiteiros e aí a gente acabou construindo junto com o pessoal do skate que eram nossos amigos acabamos construindo uma pista de skate e virou esse Só Rock que eram festas periódicas que na verdade era uma formação de público pra cultura underground de Brasil e funcionou bem funcionou muito bem durante anos foi muito bom era uma área residencial então não tinha um futuro pra acontecer ali mesmo nesse lugar e ao mesmo tempo eu fui me envolvendo em produções maiores em outras coisas e aí o Só Rock ficou com um movimento de de onde caiu a ficha assim tipo poxa acho que eu sou uma boa produtora assim acho que e foi ali onde eu aprendi as primeiras coisas sabe tipo na Marra então fazia um evento o ECAD chegava e falava você levou uma multa tem que pagar direito autoral e eu o que é ECAD e foi vai aprendendo na Marra porque a gente naquela época a gente não tinha academia a gente não tinha cursos formais sobre produção a gente aprendia errando e fazendo que hoje em dia as pessoas não precisam mais né tentativa e erro é agora como é que levou você a estudar jornalismo então talvez tenha sido exatamente esse primeiro fanzine que eu recebi quando eu tinha 13 anos e aí eu me encantei eu queria ser jornalista e eu tinha uma visão muito idealista e muito deslumbrada assim do que era o jornalismo uma visão muito utópica na verdade eu ainda tenho é eu acho que a comunicação ela pode pode mudar o mundo embora a comunicação hegemônica faça um desserviço geralmente existem outros movimentos de comunicação que são extremamente potentes como esse aqui que vocês fazem que o Putin faz então esse meu sonho eu acho que que era quando eu tinha desde que eu tinha 13 anos que era transformar o mundo ou pelo menos minha rua ou pelo menos minha história através da comunicação que naquele primeiro momento eu achava que era o jornalismo e aí eu não tinha nada né pra isso assim quando eu falei em casa quando eu falei na família a galera ficou tentando entender de onde eu tinha tirado essa história porque ninguém tinha nem curso superior poucas pessoas tinham ensino fundamental mas eu fiquei com isso na cabeça e e fiquei tanto com isso na cabeça que eu acabei fazendo o curso de jornalismo eu me formei em 2003 ou 2004 qual foi a universidade? eu fiz no IESB uma universidade privada era esse ponto que eu queria trazer que eu acabei fazendo uma universidade privada como a maioria das pessoas né que que não tem grana as pessoas periféricas fazem né numa época principalmente em que a universidade era muito elitista e não era não tinha uma ocupação preta hoje ainda não havia político de ação afirmativa ainda não havia ainda estava ali num debate inicial a universidade de Brasília é até bem pioneira nisso mas eu acabei entrando em todos aqueles conflitos de tipo ah eu tenho eu sou pobre não posso também me dar o luxo de ficar anos e anos estudando para para a UNB dentro da UNB de dia porque eu tenho que trabalhar porque eu tenho que trabalhar são várias coisas né que algumas são de fato empecilhos reais estruturais e outras que são coisas que a gente cria por uma vivência de violência né de subjetivo e a gente vai achando que não é merecedora de determinados espaços então eu vou faço a faculdade de jornalismo privada e é uma coisa muito louca porque eu vou dizer que eu ainda pago as fiéis eu pago as fiéis até 2023 então eu apostei mesmo nesse sonho do jornalismo e embora eu não atue diretamente em nenhuma redação e tal eu acho que foi fundamental para mim mas por que você não seguiu Caio? é eu quando eu terminei ali eu comecei a seguir né eu fiz desde essa época eu já estava muito interessada na América Latina então meu meu trabalho de conclusão foi sobre integração latino-americana na TV e aí eu fui estudar o caso da Venezuela o caso também da Telesur né que foi esse canal criado na Venezuela que tinha integração com vários países eu estava muito interessada nisso mas isso ao mesmo tempo que foi quanto mais aumentava o meu interesse menos referência eu encontrava para trabalhar nisso então chegou um momento que parecia que a única coisa que eu poderia fazer para ficar nessa linha seria eu mudar para a Venezuela e trabalhar na Telesur e aí nesse mesmo momento eu fui me envolvendo muito com a produção cultural então por mais que eu me escrevia para fazer para ser correspondente de um de um festival na Venezuela em São Paulo em outro lugar eu chegava lá eu acabava fazendo produção escrevi um textinho ali de jornalismo cultural mas acabava me envolvendo com a produção e a coisa foi me chamando mas eu acho que em todo momento todas as minhas produções culturais foi determinante eu ter tido essa paixão pela comunicação pela escrita que isso acho que isso reflete a qualidade do meu trabalho e me ajuda muito sabe o tempo todo e como é que você chegou então a militância negra especialmente essa militância em favor da mulher negra a primeira coisa foi a cultura hip hop de fato ela me traz para esse lugar da minha identidade racial ela me provoca de várias formas e aí dentro dessa cultura eu começo a perceber uma subrepresentação das mulheres e não é que elas não existiam a gente quanto mais vivia via a potência de mulheres pretas e periféricas mulheres brancas negras e até indígenas mas aqui falando no caso das mulheres negras na cultura hip hop eram muitas eram invisibilizadas e quanto mais eu ia buscar isso mais provocada eu ficava a querer fazer alguma coisa então quando eu resolvo que eu não vou ficar no jornalismo eu estava ali fazendo estava na assessoria da procuradoria geral da república assessoria de imprensa e ali eu decido tipo podia ter um caminho ali né mas aí eu decido que eu queria montar minha produtora porque eu já estava muito apaixonada muito provocada e tinha uma indignação que era por que que Brasília tem tantos artistas pretos por que que a cultura hip hop é tão forte por que que as mulheres são tão potentes elas não têm espaço em palcos nenhum e aí a gente começou eu e a Tchay The Chain que é minha parceira de longa data a gente começou a pensar que a gente podia montar uma empresa que iria qualificar os trabalhos de mulheres negras do hip hop e a gente para que essas mulheres estivessem nesses palcos e aí a gente saca que não era só questão de qualificação que era racismo estrutural que também se refletia dentro dessa cadeia produtiva e aí vem o Latinidades e vem e nesse momento eu já era do Fórum de Mulheres Negras aqui do Distrito Federal eu também fazia parte do Pretas Candangas que é um coletivo só de mulheres negras e isso vai me abastecendo me abastecendo até que eu crie o Festival Latinidades E qual a importância do empreendedorismo na sua agenda? Bem, a gente não tem muito tempo para isso na verdade estamos chegando ao final mas de qualquer maneira só uma uma pequena fala sobre a importância disso Eu acho que é algo que está no nosso DNA principalmente falando enquanto brasileiros a gente tem aí toda uma história da Irmandade da Boa Morte de outras irmandades que compravam a liberdade e articulavam essa cidadania esses direitos através do empreendedorismo acho que a gente tem esse ativo e esse legado que embora neguem que é uma contribuição nossa para variar isso está no nosso sangue no nosso DNA e que acho que é muito importante que a gente continue empreendendo mas é muito importante também perceber que nem todo mundo tem obrigação de ser empreendedor e perceber que o discurso do empreendedorismo não pode ser um discurso para a negação de política pública porque o que eu vejo muito é essa coisa de somos todos empreendedores vamos empreender como sinônimo de estamos por nossa própria conta Jaqueline muito obrigado pela sua participação parabéns pelo trabalho que você tem realizado o desejo é que você continue trabalhando nessas áreas que você tem atuado e que o sucesso seja cada vez maior um prazer uma honra sou admiradora do trabalho de vocês são os parceiros de longa data que assim continue axé e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri